Livros Universo em Desencanto, Imunização Racional, A Chave da Porta de Sua Salvação em Suas Mãos, Energia Racional, Autor, O Racional Superior, Página 1, 3A. Reservado todos os direitos de propriedade, a Manuel Jacinto Coelho. O ser humano é o parasita mais monstruoso que existe sobre a Terra, em razão dos crimes hediondos que pratica contra as leis naturais. O homem é um vago bicho sem destino, que nasceu em cima dessa terra sem saber porquê nem pra quê. Nesta obra, vamos saber porquê. Nota. Por o ser humano ser um centro astrológico, é que com o tempo tinha que chegar à conclusão de encontrar em si mesmo a imunização racional, e nela o porta-voz da verdade das verdades, por a natureza do vivente ser adequada à natureza que o fez, pois são formados por esta natureza e por isso dependem dela para viver, sendo então formado por sete partículas e dependem delas. Estamos numa nova era, a era da imunização racional. Deus existe. Este livro do verdadeiro Deus que se apresenta ao mundo se identificando como racional superior, mas o mundo não está por conta do verdadeiro Deus, e sim por conta de seus habitantes, e por isso as leis que governam o mundo são feitas pelos seus habitantes. O mundo está cheio deuses criados pelos homens. Por isso cada religião criou seu Deus e sua Bíblia, diferente um do outro, e por isso já houve muitas guerras religiosas. Agora, por meio da imunização racional, o mundo vai conhecer o verdadeiro Deus, que trouxe a salvação de todos, que está provada e comprovada na escrituração universo em desencanto, e nela está a planta do mundo, do princípio e fim. E quem nos poderia dar isso? Somente o verdadeiro Deus. Tudo tem o seu tempo. Agora é que chegou o tempo e melhores detalhes para a certificação. Leia para não fazer perguntas sem conhecer a escrituração. O verdadeiro Deus dá o verdadeiro conhecimento natural de tudo, não tem seita, nem doutrina, nem religião, e sim o verdadeiro conhecimento natural de tudo e de todos, que é esse que está em suas mãos. O universo em desencanto. Nota do responsável. Esta obra é fruto da imunização racional. Nela estão expostos, da forma mais simples e clara, todos os conhecimentos da formação do mundo e dos seres que o habitam. Os esclarecimentos da origem de tudo, do antes de ser tudo, o que era e como chegou a ser, o que é, pela degeneração e deformação da natureza. Não é um conhecimento extraído do saber deste mundo, e sim a verdade das verdades ditado pelo Racional Superior, entidade da planície racional, através do seu representante, responsável por esta edição, Manuel Jacinto Coelho. Advertência. A vida e a organização dos seres orgânicos são de uma forma tal que os seres orgânicos fazem confusões com a vida. A vida tem suas organizações muito claras para quem sabe viver, mas para quem não sabe viver, torna-se desorganizada e os seres orgânicos imperam no degladiamento, na degladiação da vida. A vida para ser bem formada, bem constituída, firme, equilibrada ou bom viver, é preciso que os seres orgânicos e as organizações sejam todas paralelas ou adequadas ao modo que se constitui a vida. O que vale o vivente ter vida, viver e não saber viver, não vale nada, porque quanto mais procura se organizar na vida, mais se desorganiza, e se desorganizando, mais o sofrimento vem tragando e mais sofrimento. É como a maré, sempre contra a maré, dentro do mar revolto, e assim, essas tempestades que reinam na vida do vivente, que naufraga essa vida preciosa, por essas tempestades feitas por não saber viver, e fica o vivente a imaginar e a dizer, quanto mais eu procuro bem, mais ele de mim se distancia, mais longe fica, ou talvez no infinito, porque não enxergo o que vou fazer da vida. E fica o vivente nesse crepúsculo amargo, nesse sonho de sofredor, desesperado, nesse sonho de lágrimas, nesse pesadelo infernal, pensando uma infinidade de coisas e não sabendo como resolver o seu ideal. Introdução. Nesta obra estão todos os ensinamentos do princípio e fim do mundo, ditados pelo racional superior, no templo dos habitantes do astral superior, para administrar os conhecimentos racionais. Em que se baseiam esses conhecimentos racionais? Baseiam-se na personalidade verdadeira. Nos conhecimentos racionais, estão todas as bases do ser supremo a tudo e a todos, para dar a conhecer a todos de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. É espiritismo? Não. Espiritismo é esse enigma que todos sonham que possuem, mas nunca provaram nem poderão provar. Por isso é espiritismo, coisa ou causa em experiência, e onde existem as experiências estão os enigmas. Portanto, o espiritismo é enigmático e o racional não tem enigma. Racionalmente, todos os enigmas são solucionados claramente, lapidadamente e solidamente. Espiritismo quer dizer, experimentando em experiências, espertos, espetando, exploração, sempre com duas intenções, boa e má. Explicação que não dá conta do profundo ser da matéria, ficando em experiência sempre, sem solução. Por conservar todos os mistérios, todos os enigmas e todo o encanto. Eis a razão dos sofrimentos e o pranto. Quem vive em experiências não chega à razão nem às conclusões das coisas. Espiritismo, filosofia, coisa em que ninguém pode se fiar. Quem navega em experiência não sabe se está certo ou não. Espiritismo e um barco sem rumo são a mesma coisa, porque ignoram e fazem mistério de suas origens e mantêm os mistérios de tudo. Portanto, o espiritismo é um toque para alertar todos de que existem os habitantes desse imenso vácuo e de outras paragens, além e muito além desse vácuo. Por isso, o espiritismo está no singular, razão porque nunca passou disso. Então, nós, habitantes do astral superior, viemos aqui guiar todos, esclarecer a todos esses mistérios, desencantar todos, provar o porquê de todas essas confusões e comprovar o porquê de tudo e por tudo. Portanto, os conhecimentos racionais dados por nós, habitantes do astral superior, são conhecimentos reais do porquê dessa vida, do porquê desse mundo, do antes do ser e de tudo que compõe esse mundo e do porquê todos desconhecem a sua origem, do porquê da vida, de tudo e de todos. Isso somente é possível nos conhecimentos racionais, no que é racional, na pureza e na verdade das verdades. E não assim como aí vivem à mercê do espiritismo, por ser uma causa em experiência, reúne todas as falsas verdades. O que vive em experiências não está com a verdade, e sim tem uma partícula da verdade. Essa partícula da verdade é que anima a todos nessas experiências de espiritismo e bota todos em dúvida com a falsa fé, porque a fé é do falso condutor. Se a fé não fosse do falso condutor, ninguém seria traído por ela. Se a fé valesse e resolvesse, todos venceriam com o poder da fé e ninguém sofreria. Não haveria sofrimento, porque todos com a fé resolveriam tudo de bom, de bem ou de mal. Por a fé ser um enigma aí desse encanto, é que vivem mantendo o sofrimento e o pranto, pois se ela valesse, ninguém sofreria. Todos usam a fé e o poder dela para todas as formalidades, para todos os fitos e para todas as soluções. Se a fé valesse, não haveria miséria, de todos os tamanhos, de todos os quilates, nem sofrimento. Mas por ela não valer, é que todos sofrem. Sofre o rico, sofre o remediado, sofre o que tem, o que não tem. Se ela resolvesse, nada disso existiria. E por não resolver, é que tudo isso existe. Portanto, os conhecimentos dados pelo racional superior, são conhecimentos racionais. São muito diferentes dessa balofestia, onde tudo é balofo. Só existem na palavra. Mas na realidade, nada. Muitos conhecimentos férteis virão com o andamento da elaboração racional, dada pelo racional superior. E assim, todos, cada qual na sua categoria, os habitantes da Terra, os habitantes do espaço, que é esse imenso vácuo, os habitantes de outras paragens e do astral superior, todos chegarão lá. Mas vamos devagar, aprendendo todas as lições dos correligionários na elaboração racional. As dúvidas são de quem nada conhece, e com o decorrer da escrituração, todas as dúvidas desaparecerão. Porque o que é racional é completo, e o que é ciência é do encanto incompleto. Estão acostumados à ciência do encanto, e a ciência do encanto é cheia de dúvidas. Precisa notar bem que o que é racional não tem dúvidas, não tem mistérios, enigmas nem encanto. Desvenda tudo com a verdade. Portanto, o que é racional está acima de tudo e de todos, e a ciência do encanto e dos encantados está abaixo de todos e de tudo. Porque são criações dos filósofos que ficam filosofando. Será ou não será? Filosofia feita pelos encantados, que não sabem o que fazem, e quem não sabe o que faz, deixa todos em dúvidas. Por isso, vivem todos duvidando de tudo, de todos e de si mesmo. Por viverem sob essa filosofia científica, criada e inventada, e forjada pelos habitantes da Terra. Seres enigmáticos, matérias sem solução, que deixa todos em dúvidas, como aí vivem até hoje. Duvidando de tudo, sem solução alguma, e dizendo, no mundo tudo é ilusão, e nada mais. Planície racional Planície racional, onde estavam os racionais com o seu progresso de onde saímos e para onde nós vamos por meio da imunização. Parte racional Planície que não estava pronta para entrar em progresso. Primeiro, começaram a progredir por conta própria. Segundo, neste progresso, começou o foco de luz formado pelas virtudes que os racionais iam perdendo. Terceiro, neste progresso, já no fim da extinção daqueles corpos. Quarto, neste degrau, durou uma longa eternidade para a formação dos corpos. Quinto, neste degrau, já se entendiam por meio de guinchos. Sexto, nessa formação, começaram a soltar a voz, eram gagos. Sétimo, gagos mais adiantados, começou a formação da lua. Oitavo, as virtudes começaram a se reunir, as virtudes da planície e da resina. Veio aí a origem das estrelas. Nono, gagos mais adiantados. Mas esse adiantamento não era ainda de entendimento. Iam soltando a voz. Décimo, gagos com algum entendimento, mas muito vago. Décimo primeiro, com mais um pouco de entendimento. Décimo segundo, a resina já bem desenvolvida, a sua deformação. Décimo terceiro, começou a separação das terras. Décimo quarto, onde começou a vegetação muito diferente desta e a dilatação dos órgãos. Décimo quinto, começou a criação da bicharada e a fazerem uso de alguns vegetais. Décimo sexto, começou a aparecer a dilatação dos órgãos. Até aí, eram eternos. Décimo sétimo, onde começou a surgir os casos de morte. Novas criações, durou uma longa eternidade, morrendo e nascendo gagos. Décimo oitavo, nesse progresso, a lua já aparecia com as suas modificações, as estrelas também. Décimo nono, a vegetação completamente modificada. Décimo, já existia dia e noite. Décimo, novas criações, novos entendimentos, já se entendiam regularmente. Décimo primeiro, neste progresso, foi que nasceram os primeiros passos que aí estão. Rosário da vida A vida é um rosário de contas. Cada conta contém um passado. Cada conta um período da vida e cada período com os seus transes, bons ou maus. E assim, formando-se esse rosário muito fácil para quem quer que seja aprender. Rosário este encantado, que nunca ninguém desencantou. Por saberem que todos os habitantes deste mundo são encantados. Encantados por quê? Porque este mundo encantado é. E por ser encantado, vivem todos em experiências. De experiências em experiências e sempre por saberem. Encantado por quê? Por tudo conservar misteriosamente. Encantado por quê? Porque ninguém nunca deu solução, a não ser agora eu, o racional superior. Encantado por quê? Porque tudo se encerra no infinito misteriosamente sem solução. Encantado por quê? Porque ninguém sabe como isto foi feito, a não ser agora eu, o racional superior, explicando tudo, tim-tim por tim-tim, com provas claras, sólidas, consolidadas e sem contradições. E assim, o rosário da vida, que todos encantados desconhecem e que vão conhecer por meu intermédio, ou seja, a imunização racional. O vivente de posse da imunização racional dá solução a tudo, baseado e comprovado, de todos os jeitos, de todas as formas, de qualquer maneira, puras e limpas. Pois está aí o rosário da vida para todos universalmente, que todos vão ser imunizados depois que a escrituração de redenção universal esteja pronta. Neste rosário está toda a vida do infante. A imunização é completamente diferente da espiritualização. É uma coisa natural e o vivente com o tesouro destes está abastado de tudo. A imunização racional a brilhantará todos, fazendo com que todos cheguem ao natural, por essa ser uma das virtudes mais elevadas, mais alcandoradas do que todas no mundo. E assim, a base de tudo está na imunização racional. E para o vivente se imunizar, é preciso ler diariamente, para por meio desta leitura, ir sendo imunizado. Uma vez imunizado, chegando em mãos do vivente tudo, de pouco em pouco. Melhora-se se despertando e conquistando tudo o que seja e muito além ainda. A imunização racional será conseguida com a constância na leitura e o vivente, conforme vai lendo, vai sentindo, aos poucos, a sua influência até integralmente imunizar-se. Para imunizar-se, o vivente pode levar meses e levar anos. Tudo depende do vivente, da sua constância ou não na leitura. Os que querem alcançar mais cedo, fazem por onde, os displicentes demorarão muito mais a conseguirem os seus benefícios. E assim, a imunização racional vai ser, e tem que ser, o maior brilhante comum de todos universalmente. Comum por quê? Por ser uma coisa natural. Natural por quê? Por a natureza de todos ser feita para essa adaptação. Então, pergunto o vivente, e por que isso não veio há mais tempo no mundo? Digo eu, tudo chega com o seu tempo. O tempo ainda não tinha chegado. E agora, de muito já chegou, fruteira nenhuma dá fruto antes do tempo. Tudo tem o seu tempo. E a imunização racional pode se praticar em qualquer lugar? Pode. Por que o vivente, depois de imunizado, está sempre imunizado, dia e noite, noite e dia. Pergunta ao vivente, e o que é preciso fazer para adquiri-la? Ler diariamente é quanto basta para adquirir em pouco tempo. A leitura dá o conhecimento, instrui o vivente, e o vivente vai vendo os efeitos cada vez redobrarem-se. E priva a liberdade do vivente? Em ponto nenhum. Há responsabilidade? Nenhuma. Qual é a responsabilidade se o vivente sabe tudo o que precisa fazer e não fazer? É uma coisa que dá instruções para o vivente encarar como de grande utilidade sobre todos os pontos de vista. Sim, é da imunização que sai tudo o que o vivente precisa. E os que lerem todos os dias alcançarão mais depressa. Os que não lerem vão tardando adquirirem. Se onde adquirirem um ano, lendo todos os dias pode levar dois, três e até mais, dependendo do descuido do vivente. Com a imunização, o vivente torna-se mais feliz em tudo, conseguindo chegar num ponto muito elevado, como nunca pensou. Tudo é desenvolvido pela força mais poderosa do mundo, que é a imunização racional. As abelhas no seu cortiço, todas trabalhando e dando vivas ao grande oriente, ao racional, que aqui está. Oriente quer dizer ponto orientador, o ponto máximo em elevações. E todas essas abelhas trabalhando para a emancipação de si mesmas com toda a atenção, volvendo para o mel dos meis, que aí está. Mel significa tudo de bom, tudo de melhor, tudo de mais do que bom ainda. Portanto, as abelhas de ambos os sexos, todas em fúria, para vencerem, cada qual fazendo por onde para si mesmas engrandecer. Esta leitura representa o cortiço, e eu, o senhor, diligenciando o suprimento do mel, ensinando as abelhas a serem fabricantes do precioso líquido, que se chama a felicidade de todos. A felicidade que brilha no mundo é uma felicidade sem base, e a felicidade sem base, sólida, deixa de ser felicidade e expõe os viventes à vida dos transes, procurando a felicidade sempre, e quanto mais procuram, mais longe ela sempre se torna. E outros passando momentos insignificantes, na esperança vaga de serem felizes, morrendo e ficando por alcançar a tal felicidade que no mundo é tão falada, mas que nunca foi encontrada, porque não há este no mundo que diga, Eu sou feliz, porque quando está bem de um lado, está mal de outro, quando está satisfeito de um lado, mal satisfeito de outro, e por isso a tal felicidade nunca foi encontrada. Por quê? Porque o mundo é de lutas, e onde há lutas, há sofrimento, e não há felicidade. Uns lutam pelos amores, outros por negócios, outros para melhorar a vida, outros com doenças, outros para vencerem seus ideais, na esperança disso, na esperança daquilo, na esperança de alcançarem o que desejam. Enfim, a vida é de lutas, e onde existem lutas, não pode existir felicidade. Existe sim o sofrimento e o sacrifício. Luta o rico, luta o pobre, todos lutam. Portanto, se a natureza não é feliz, não regula, como é, como podem regular? Uma vez não sendo regulados, não são felizes. O próprio tempo não regula, porque são filhos dessa natureza desregulada. Uma hora frio demais, outra, frio irresistível, que castiga, maltrata, às vezes mata, chuva, vento. Enfim, expostos aí à natureza, que não regula, doença de todas as formas, e de todas as espécies. No meio de todos os precipícios, enfrentando todos esses perigos na vida, e muitas vezes, a ponto de quase perder a vida. Portanto, se são filhos de uma natureza que não regula, como é que os viventes podem ser felizes se não regulam? A felicidade é uma palavra que só está no nome, arranjada para amansar os iludidos, para aliviar os que não conhecem a vida, como quem diz. Façam isto, para verem se são felizes, e os iludidos sempre procurando a felicidade, e nunca a encontrando. A mãe, que felicidade pode ter sempre preocupada com os seus filhos? O pai, que felicidade pode ter preocupado da mesma forma? Por estarem preocupados, se maldizem, sofrem, lutam, e enfrentam todas as dificuldades, sol, chuva, sereno, uma infinidade de preocupações. Isto é para vos provar, que a felicidade sempre ficou na esperança, e por isso, aí está a vida de aventuras, na incerteza de tudo, e de si mesmo. Que é a felicidade? Onde está ela? Só com a imunização racional, ela pode ser alcançada, porque eu provo, que o vivente imunizado, é um vivente feliz, é um vivente que está sempre certo em tudo, e onde está o certo, está a felicidade. O que está certo, vive certo, e não na incerteza, como todos vivem. Eu, com a imunização racional, provo e comprovo, como todos são felizes, porque o vivente imunizado, tem soluções de tudo, com certeza. Sabe o que é, e o que não é. Não vive iludido, e recebendo os golpes da ilusão. Que infelicidade! O vivente imunizado racionalmente, pode dizer com certeza, porque prova o que diz, eu sou feliz, e todos os imunizados racionalmente, são felizes, como futuramente, todo o mundo será, por todos abraçarem, a imunização racional, de braços abertos, para a felicidade de si mesmos. Quem é este, que quer ser infeliz? Ninguém. E assim, a imunização racional, imperando universalmente, todos ficando senhores de si mesmos, e obedecendo a um só, o racional superior, porque todos serão imunizados, todos se compreenderão, e do jeito que vivem, espiritualizados, ninguém se entende, nem a si mesmo, e por isso, desentendidos sempre. Está provado que não existe a felicidade, mas que agora vai existir, com a imunização racional, porque todos sabendo, há compreensão entre todos, e acaba esta catacumba infernal. Os sofrimentos da vida desaparecem, e desaparecem os queixumes, as agonias, e a felicidade brilhará entre todos, porque todos se compreenderão, e onde todos se compreendem, há felicidade. Portanto, tratem de ler, sejam constantes na leitura, para a felicidade de si mesmos, nunca aprenderam a ser felizes, agora é que estão começando a aprender, e para aprender, é preciso ler consecutivamente, sim, aprenderem a ser felizes, não como os ensinamentos do mundo são, ensinamentos de infelicidade, e não de felicidade, e sim, com o ensinamento da imunização racional, que faz o vivente feliz, tudo de bom lhe chegando, tudo de bom lhe aumentando, sempre multiplicando. O vivente de posse da imunização racional, continuará a ler outras coisas, de grande utilidade, sobre os pontos. Agora, é o princípio, é preciso que o vivente, seja assíduo na leitura, para que alcance mais depressa, a imunização racional. Portanto, essas abelhas, dentro deste cortiço, com o mel da salvação, em todos os pontos de vista. E muitos, por não lerem, perdem tempo, atrasando a própria felicidade. O vivente imunizado, pode-se dizer completo de tudo, trazido e resolvido, pela imunização racional. Portanto, não há o que pensar, a não ser ler todos os dias, e quanto mais vezes melhor, para mais depressa, ver tudo resolvido, e mais ligeiro, ter as soluções de tudo. Pois, na imunização, está tudo o que o vivente precisa. Está a solução de tudo, e muito além ainda. Está aí a planta da felicidade, a imunização racional. Imunização quer dizer, salvação. Salvou-se, redentorizou-se, remiu os pecados, embargou todos os transes amargos, embargou a infelicidade. Todas essas provas sólidas, e bem sólidas, claras, limpas, cristalinas e puras, vão encontrar na escrituração, nesta mesma conjuração, tim-tim, por tim-tim, nascendo as provas no próprio vivente, que aí vai sendo imunizado, e vai vendo a transformação, como da água para o vinho, sempre para melhor em tudo. Provas essas consolidadas, e consolidando com todas as instruções, que eu exponho, da imunização racional, ou de seus resultados desconhecidos, por todos no mundo, que nunca ouviram falar, em imunização racional. A não ser agora, que de muito já aqui nasceu, este brilhante dos brilhantes, este tesouro dos tesouros, para a salvação de todos, sobre todos os pontos de vista. Imunização quer dizer, riqueza das riquezas, poder dos poderes, a neve invisível da felicidade, sobreposta, a luz alcã dourada, de todos os seres deslumbrantes, de todas as virtudes cristalinas e limpas. Regulagem sobre todos os pontos de vista, todos andando regulados, todos se entendendo, e se compreendendo, uns com os outros. Então pergunta o vivente, isto é para já? Digo eu. Para o universo ser ciente, falta pouco. Isto é para o vosso tempo. Pergunta o infante, e todos alcançarão? Vamos ver isto brilhar no universo? Vão. Vamos ver brilhar entre todos? Vão. Vamos ver todos brilharem com isto? Vão. Quem é este que quer deixar o certo pelo duvidoso? Quem é que não quer se engrandecer em todos os pontos de vista e se elevar? Quem é este que quer sofrer? Ninguém. Quem é este no mundo que não ambiciona? Todos. E assim, se espalhará pelo mundo inteiro, como em um relâmpago. Todos querem ver, todos querem saber, todos fazem questão de obter, todos querem ser imunizados para o bem de si mesmos. Sim, todos universalmente ficando imunizados com um período de tempo insignificante. A imunização racional dará a todos a planta da salvação por meio da escrituração racional, porque nela está o porquê de tudo, o porquê de serem assim como são, e o porquê do mundo assim ser, antes de tudo assim ser como é, como era e porque era. Porquê deixaram de ser o que eram para serem como são, e porquê o mundo deixou de ser como era para ser o que é, antes de ser o que era, como eram e porquê eram, antes de serem assim como viviam e porquê viviam, porquê deixaram de viver como viviam, e qual foi a causa e a origem de virem se transformando e deformando até chegarem a essa deformação e a conclusão dela. Enfim, a solução provada e comprovada solidificada, pura e cristalina de todas as formas, de todos os jeitos para a consolidação, de todos que nunca pensaram, nem imaginaram que tal pudesse chegar no mundo, que tal coisa chegasse neste lugar. E assim, tudo vem nessa transformação e antes dela, tudo vem a saber. O princípio do mundo e toda a sua trajetória até chegar a este ponto, tim-tim por tim-tim, o fim do mundo, o fim de todos e de tudo, para onde tudo isso vai e para onde todos vão, que é de onde todos saíram e deixaram de ser o que eram para serem o que são. Diante da imunização racional, não nascerão mais aí, e sim, em vez dos corpos tornarem aí a nascer, vão nascer na parte racional. A imunização vai tratando de transportar as sementes, que são a origem desse corpo, para a parte racional, e cai então, formando outros corpos muito diferentes destes, na grande planície cá em cima, muito além do sol, onde estão os racionais com o seu progresso de pureza, muito diferente deste, que na escrituração vão saber, tim-tim por tim-tim. A formação dos corpos aí na Terra é derivada de sete sementes, e estas sementes, em partículas, estão nos seguintes lugares, uma no sol, uma na lua, nas estrelas, na água, na terra, nos animais e nos vegetais. Por isso, o corpo depende destas sete partes, destas sete partículas que, reunidas, formaram o corpo humano. O vivente, por meio da imunização racional, é imunizado, e a imunização vai tratando de locomover estas sete sementes, estas sete partículas, para a planície, cá em cima, racional. Cá então, vai se formando outro corpo, muito diferente desse, e o vivente, por meio da imunização, não nascerá mais aí, nesse mundo, e sim, cá em cima, na planície racional, onde todos são puros, limpos, perfeitos, sem defeitos. O progresso é de pureza, muito diferente desse, e não há sofrimento, de espécie alguma. Isto, são insignificantes provas, para dar, a formação, e mostrar aos viventes, que o conhecimento, é de salvação eterna, salvando-se, porque não nascerão mais aí, e porque, enquanto viverem aí, com a espiritualização, nunca disso poderão sair. Sim, porque enquanto existir, sol, lua, estrelas, água, terra, vegetais, e animais, serão sempre os mesmos aí, a nascer, e só por meio da imunização, vem essa transformação, dessas sete partes aí, deformadas, nessas condições, para o estado natural, que é cá em cima, na parte racional. E assim, será feita a salvação de todos, universalmente, por meio da imunização racional, e todos chegando, em seus lugares, de onde saíram. Tudo isto, vão saber na escrituração, pois conforme vão sendo imunizados, vão sendo tiradas, essas partículas do sol, das estrelas, e dos outros seres. O sol vai diminuindo, o seu calor, o seu tamanho, a lua, as estrelas, e depois que todos estiverem cá, não existirá mais sol, lua ou estrelas. Vão desaparecendo, nessas condições, porque as virtudes, que se formaram, são transportadas, para a planície racional, que tudo isso, vão saber, na escrituração. Antes de ser terra, o que era? Antes de ser água, o que era? E por que era? De onde principiou tudo? Antes de ser sol, o que era? O princípio da lua, estrelas, e tudo, e de todos. Portanto, leiam com persistência, diariamente. Isso é o conhecimento racional, de redenção, ou salvação universal, de todos. Por isso, diz o título da obra, Universo em Desencanto. A palavra desencanto, quer dizer salvação, desencantou-se, salvou-se, estava encantado, e sofrendo amargurado, e agora vão saber, tim-tim por tim-tim, na escrituração, com minúcias, lapidadas, perguntas e respostas, para todas as capacidades, coisas, desse mundo, do que conhecem, e do que desconheciam, o porquê do mundo, e o porquê de tudo. Eis a razão, de eu, vos dizer, que o racional superior, é o salvador, pois tudo isso, vão saber, na escrituração. O tempo demonstrará, todos, o direito, e razão. A razão, é confundida, com o direito, e o direito, é confundido, com a razão. Porque sabem, muito bem, e conhecem, que o direito, deformado, é torto. Deformado, quer dizer, todos os viventes, dessa terra, desse mundo, onde não pode, brilhar o equilíbrio, pois todos, são imperfeitos, cheios de defeitos, expostos, ao desequilíbrio, desequilibrados, sem ideia firme, a não ser, por capricho, ou ódio. E não podem ser, de outra forma, porque são filhos, de uma natureza, que não regula, toda imperfeita, e por isso, procuram lapidá-la, de todos os jeitos, de todas as formas, para poderem viver, para poderem, aparentar, o que não são. Agora, pergunta o vivente, e tudo é preciso trato? Digo eu, trato aparente, trato para aparentar. A vida é de aparências, e todos são traiçoeiros, traidores, aparentando, o que são, e o que não são, persistindo aí, o instinto da falsidade, da ferocidade humana, em contradição ao seu ser, porque o humanitário, só se vê no nome, e brilha assim, a desumanidade. O que vale a vida assim, desse jeito, vale muito, para o sofrimento, dos próprios, que a mantém, para as desilusões, e recebem os golpes, mais desesperadores, porque mantém as aparências, como elemento de prestígio. E assim, os viventes, à procura da felicidade, sem base, porque onde está a aparência, não está a felicidade, e quando o vivente, começa a receber, os seus golpes cruéis, um por cima dos outros, é que enxerga, como vivia enganado, com a vida, que parecia muito boa, mas que resulta, em muito ruim, porque é raro, aquele que não se desilude, ficando na vida, de aparências, procurando a verdade, nunca encontrando, sempre ressabiado, desconfiado com tudo, com o pensamento, sempre em sobressalto, como um carro, desses guerreiros, que vai esmagando, o que deseja, por conveniência. Pergunta o vivente, e no mundo, todos são assim? Digo eu, sim, e por isso, o mundo é de sofrimento, sofre o rico, sofre o pobre, sofre quem tem, sofre quem não tem, todos sofrem. Então, pergunta o vivente, e como podemos deixar, de ser sofredores? Como será a abolição, do sofrimento no mundo? Digo eu, muito pouco falta, todos no mundo, estão cansados de sofrer, por isso, vejam as gerações, e as durações, como são, fanáticas, na sua diminuição. Por quê? Porque o sofrimento, é insuportável, derrotando grandes, e pequenos, ricos, e pobres, de todos os jeitos, e de todas as formas. E continua perguntando, o infante, como poderá, um mundo, ser radicado, e salvo pela consciência divina? Digo eu, somente pelo esclarecimento, dado pela divindade, como são dados, esses esclarecimentos, pela imunização racional. Ainda mais, pergunta o infante, e todos alcançarão, esta graça? A natureza de todos, já é feita para alcançar? E por que nunca alcançaram? Digo eu, porque só agora, é que apareceram, as instruções, para adquiri-la. E o vivente continua, e como pode, o mundo todo adquiri-la? Respondo eu, muito prático, por meio, de livros, ao alcance de todos. Aí, no mundo, vivem esses plebeus, com as entranhas fracas, de tanto pensar, e no momento que leem, o raciocínio, encontra-se tão abatido, que acabam de ler, e nada sabem explicar, a contento. Precisando ler constantemente, para ir refazendo a saúde, fortalecendo a mente, e guardando o que leem, para terem em si, o saber, e saber esclarecer, aos demais. Pois, se o B, A, Ba, igual a Ba, que é o B, A, Ba, igual a Ba, custa na cabeça entrar, e levam anos estudando, para saberem muito pouco, é necessário que agora, muito mais adiantados, leiam constantemente, para poder divulgar, qualquer esclarecimento, e desdobrar em pensamento, o que é, e o que não é. As luzes do mundo, são das vagas ilusões, e assim vivem os infantes, vagando por esse bosque amargurado, bosque dessa ilusão, que quer fazer do mundo, um céu aberto. E o que todos enxergam, e veem cotidianamente, é o céu, da destruição, o inferno, onde os demônios, sofrem as consequências, dessas pétalas de serpente, e assim, o mundo, que é um pássaro, que criou todos esses pássaros, que por aí passam, nascem, crescem, morrem, e desaparecem. E o mundo, sendo um pássaro, e criando todos esses pássaros, tinha que dar a conhecer, ao vivente, que esse mundo, também é passageiro, como todos os pássaros, desse mundo, são pássaros, que passam. E sendo o mundo, um pássaro, fabricante, desses pássaros, e de todas as ramificações, tinham que conhecer, como vão conhecer, como estão principiando, a conhecer, que esse mundo, é passageiro. E acabando-se o mundo, acabaram todos os passageiros, chegando em seus lugares, que é a parte racional, já, mais ou menos, esclarecida. Todo vivente, vagando nesse mundo, como pássaro, passando nele, suas passagens, tragáveis e intragáveis, sem ver a solução, de todas essas passagens, nesse mundo crepusculoso, cheio de grandezas aparentes, porque vive iludidamente, onde não há nada sólido, principiando pela própria vida, que, de repente, se transforma em outra vida. Onde estão as solidificações, desse mundo, e de tudo que existe, em lugar nenhum, a vida, é o projeto que se constitui, diminui, e desaparece. Onde está a verdade, se esta vida, não é verdadeira? Se esta vida fosse verdadeira, não morreriam, eram eternos. O que é de verdade, nesse mundo? Coisa alguma. Verdade no mundo, somente, aparências, e aparências não são verdades, principiando pela própria vida, que parece ser muito boa coisa, e de uma hora para a outra, acabou-se tudo. E assim, é esse pássaro, que é o mundo com suas passagens, todos e tudo, pois que tudo isso, tinha que chegar o dia, de todas as soluções, chegando agora, a hora de todas essas, certificações, aqui feitas, pelo racional superior. A solidificação, e a certificação de todos, é a imunização racional, e assim, expondo este conteúdo, ao miúdo, e ao mais graúdo, que graúdo, é o mundo, e todos os famigerados, são, nessa fonte de perdidos, dizendo que a vida, é essa mesma, e ninguém se conformando, com a natureza que tem, com a própria vida, como diz o ditado, os papagaios falam bem, mas a valsa rebombeia, e todos dependem do além, por isso, o mundo sempre foi considerado, entre todos, uma coisa misteriosa, cheio de fenômenos, o mundo sempre foi, interpretado, como uma coisa indecifrável, ninguém sabe, quem o fez, e o porquê, da existência de tudo, sempre, aprendendo, até morrer, e nunca concluindo, coisa alguma, conservando tudo, sempre, misteriosamente, essa vida, é a vida dos encantados, que são todos, os viventes, que vivem, mais angustiados, do que contentes, pois vivem, uma vida passageira, de lutas, onde se geram, as ambições, os aborrecimentos, e o descontentamento, os encantados, vivem, sempre preocupados, no enfrentar a vida, com as lutas, dos sofrimentos, lutando, e sofrendo, sempre, nessa vida, de encanto, encanto, quer dizer, tormento, por isso, a vida é tormentosa, e atormentados, vivem todos os encantados, quando não é por isso, é por aquilo, quando não é por uma coisa, é por outra, a vida sempre foi cheia, de tormentos, sempre com uma infinidade, de pensamentos bons, maus, ou intranquilizadores, está aí, a vida dos que sabem viver, e não sabem, porque vivem, porque são encantados, e não sabem, porque assim são, porque se soubessem, já muito teriam deixado, de sofrer, e aí não seriam mais, como são, o desencanto, está na imunização, racional, o vivente imunizado, não vive, como vivem aí, os encantados, é por isso, que a escrituração, tem o nome, universo, em desencanto, feita para desencantar, esses encantados, e desencantando, o mundo inteiro, salvando todos, mudando todos, como da água, para o vinho, mudando o modo de viver, por todos serem imunizados, e os imunizados, tudo conhecem, encantado quer dizer, sofredor, sem solução, condenado a ir a sofrer, e depois morrer, devido a ser encantado, se não fosse encantado, não era sofredor, se os viventes, há muito, soubessem o que são, já há muito, também, não seriam como são, agora é que estão começando a saber, para deixarem de assim ser, por meio, da imunização racional, portanto, o que é encantado, é um condenado, é um sofredor, sem argumentos, por isso, sofre, e depois de tanto sofrer, morre, por ser sofredor, é um condenado a morte, sem argumentos claros, limpos, perfeitos, e sem defeitos, não sabem dar solução, de espécie alguma, não sabem por que assim são, e muito menos o que são, o que são, encantados, por isso, só sabem dizer, que o mundo é de sofrimento, que esse mundo, é de martírio, e de todos os padecimentos cruéis, só sabem dizer, o que vem, o que se passa com todos, mas não sabem dizer, o porquê assim são, nem muito menos o que são, se soubessem o que eram, já há muito, que assim não seriam, e assim, não viveriam, mas, por não saberem, ao menos o que são, vivem assim, horrivelmente, nesse túfão de angústias, e agora, por meio desta, escrituração universal, de salvação mundial, do desencanto, todos se desencantarão, todos se salvarão, e irão saber tudo, minuciosamente, os encantados, nunca souberam, de onde vieram, nem para onde vão, de onde esse mundo, veio, e para onde vai, sabem que todos, vão morrendo, e o mundo, vai ficando por aí, mas não sabem, o fim dele, nem muito menos, o princípio, e assim, esse encanto, que já perdura muito, está agora, na hora, de todas as soluções dele, e de tudo, e de todos os seus feitos, portanto, são encantados, que agora, estão começando, a desencantar, tratem de ler, diariamente, sem perda de tempo, para não sofrerem, mais do que tem sofrido, e serem imunizados, o mais depressa possível, para saírem, dessa luta infernal, dessa angústia, para melhorarem, em tudo, para ser resolvido, tudo, o que precisam, então, não estão vendo, que essa escrituração, é de um salvador, que sou eu, o racional superior, pondo a salvação, em vossas mãos, e nas mãos, de todos, futuramente, os que tem a felicidade, de conhecer agora, o que estão conhecendo, tratem, imediatamente, de ler, com persistência, repetidas vezes, todos os trechos, todas as lições, para terem em si mesmo, todas as bases, serem bem esclarecidos, e poderem esclarecer, aos demais, serem uns bem esclarecidos, para serem uns imunizados, e adquirirem, a imunização racional, e assim, os encantados, que nascem aí, nesse encanto, que é este mundo, julgando e pensando, que a vida é essa mesma, mas nunca se conformando, com o sofrimento, e com as dores, com os padecimentos, nem com a morte, ninguém se conforma, com a morte, e na mesma hora, fazendo-se, conformados, com a vida, e por isso, dizem que a vida, é essa mesma, caindo em contradições, sempre, por não se conformarem, com o sofrimento, e a morte, portanto, seus encantados, sejam mais reconhecidos, do que estão vendo, e o que estão sabendo, nesta leitura, para o benefício, de vós mesmos, fica assim, esse encanto moforento, todos aí mofados, esquadrejando, tudo muito bem, para verem, se encontram, o bem sempre no infinito, e o sofrimento, tragando todos, vivem nesse encanto pavoroso, noite e dia, perdendo o tempo, com essa sabedoria, que diz ser o mundo, uma fábrica de cebosos, cebo duro, cebo mole, cebo duro como pedra, ou como ferro, mas tudo é cebo, por isso, tudo se derrete, se não fosse cebo, nada derreteria, mas é cebo, de diversas espécies, e de diversas formas, e assim, está aí o encanto, está agora em vossas mãos, o desencanto e a salvação, tem agora, os viventes, o verdadeiro mel em mãos, que é a escrituração, da salvação eterna, feita pela imunização racional, que quanto mais, o vivente lê, mais imunizado vai ficando, até ficarem integralmente, com a persistência, na leitura, com a imunização, o vivente tem as soluções, de tudo o que precisa, e essas soluções, de elevação, sempre na vida do vivente, que verá uma coisa, nunca vista, para o vivente, ficar imunizado, o mais depressa possível, é preciso ler diariamente, o quanto mais vezes melhor, a vida futura, será muito melhor, do que esta vida moderna, a vida moderna, é a vida do encanto, e a vida futura, de todos, é a vida do desencanto, onde imperará, a imunização, em vez de ser encanto, é desencanto, em vez de ser espiritualização, de viverem, de experiências, viverão imunizados, e certos, todos, imunizados, vivendo muito diferente, do que vivem, como da água, para o vinho, todos vivendo, com a imunização racional, certos em tudo, unidos, em todos os pontos, de vista, todos se compreendendo, se entendendo, e desaparecendo, o sofrimento, os padecimentos, os queixumes da vida, e assim, a vida futura, é muito diferente dessa, porque todos, se compreenderão, todos serão imunizados, e a vontade de um, é a vontade de todos, o que um sabe, todos saberão, e todos viverão regulados, acabam-se as desconfianças, uns dos outros, os viventes, deixarão de viver, desconfiados, porque, o que um sabe, todos saberão, o que um faz, todos farão, não haverão aborrecimentos, acabar-se-ão os enganos, ninguém poderá enganar, uns aos outros, porque, uma vez, o vivente imunizado, saberá o que todos saberão, a vida, assim, se tornará, muito diferente dessa, há muito, que todos, os povos, imploram, um meio melhor, para viver, porque, de muito, o sofrimento, é reinante, entre todas as camadas, as guerras constantes, as lutas fatigantes, a miséria atordoante, e os queixumes, a todos os instantes, os povos, já reconhecem, há muito, que não podem viver assim, o desassossego, em todos os lugares, em todos os lares, e o sofrimento, do mesmo jeito, sofre o rico, sofre o pobre, desamparado, e sofre o remediado, o sofrimento, sempre se multiplicando, cada vez mais, e as ruínas, sufocando todos, vivem os povos, num verdadeiro delírio, uns menos, outros mais, e outros, que já não resistem mais, por viverem, nas condições, de um mundo, que se desdobra, para pior, ninguém sabe, o que faz, ninguém se entende, ninguém se compreende, a dúvida de todos, é reinante, em todos os pontos, de vista, não há uma certeza, ninguém se pode firmar, vivem todos, no ar, sem sossego, quando não é por isso, é por aquilo, quando não é de uma forma, é de outra, entre graúdos, na classe média, na inferior, um dilúvio infernal, exalou-se entre todos, e o mundo, do jeito que está, não se encontra mais, superioridade na vida, como encontrava, não há mais vida, de outros tempos, tornou-se, a não valer mais nada, porque sofrem, os grandes, que dizem que sabem, sofrem, os médios, que dizem que sabem, e sofrem, os pequenos, que nada sabem, quer dizer, que é um saber, que não corresponde ao viver, que não corresponde a vida, e dessa forma, o que vale viver, o saber de outrora, era um saber, que valia a pena viver, o saber de um tempo para cá, é a força bruta, só perdura, em todos os instintos, da vingança, e do mal fazer, ao seu próximo, enfim, se a vida, já era miserável, tornou-se, de um tempo para cá, pior ainda, sim, que o miserável, ainda tem valor, muitas vezes, e a vida, deixou de ter, e assim, há muito, que os povos, não resistem mais, a esse tufão, de angústias, que vem reinando, desde há muito, cada vez mais, em decadência, a pior, porque em vez, de melhorarem, só pioram, cada vez mais, e a vida, se tornando, sempre mais sacrificada, mais penosa, em tudo, mais dolorosa, e angustiosa, mais agonias, do que alegrias, as alegrias, são passageiras, e não compensam, coisa alguma, é por isso, que tudo isso, tinha que chegar, porque sabem, que tudo isso, é um progresso, de destruição, que tudo, vai regresso, como está indo, e todos, e todos, em vez, de irem, para frente, cada vez, indo, para trás, em tudo, principiando, pelas durações, e acabando, no resto, e assim, quanto mais progresso, mais depressa, regressando, quanto mais progresso, mais destruição, e maiores, são as desilusões, e estas, nem se falam, quanto mais, pensam, que vão endireitar, mais vão, escangalhando, mais a mutilação, é maior, esse, é que é o saber, de todos, que vivem no mundo, dizendo, que sabem, e o saber, do atraso, multiplicando, as desgraças, esse, é que é o saber, dos que dizem, que sabem, o que estão fazendo, e assim, os povos, chamando a muito, por Deus, para a justiça suprema, e dizendo, consigo mesmo, Deus desprezou, o mundo, e não olha mais, para ninguém, o dono disto, desprezou o mundo, não olha mais, para ninguém, e por isso, as hecatombes, são constantes, estamos em um tempo, de cada qual, fazer por si, quando puder, ou se puder, um conhecimento, novo, no mundo, será a salvação, de todos, todos abraçarão, e acatarão, de braços abertos, uns dizendo, que a luz do criador, chegou no mundo, que já, julgavam perdido, e chorando, de alegrias, porque os anúncios, são alarmantes, os anúncios, serão de mexer, com todos, não há esse, que não queira saber, como é, como não é, e como nasceu no mundo, então aí, a imunização racional, abrangendo todos, e todas as mentes, sendo equilibradas, para o ponto real, e as modificações, sendo feitas entre todos, grandes e pequenos, como da água, para o vinho, todos se entendendo, todos se compreendendo, todos obedecendo, a esta base, porque todos, dependem dela, agora, agora, pergunto o infante, isto demorará, pois não vai demorar, eu estou aqui, esclarecendo, para que os moribundos, que no mundo, estão chorando, em dúvidas, em desconfianças, sejam contemplados, com esta coisa, que há muito, vem implorando, e que só alcançarão, com a imunização racional, ainda pergunto o infante, mas por que, o racional superior, não trata imediatamente, de fazer esta obra, tão útil ao universo, a coisa mais útil, que pode existir no mundo, porque o racional superior, não trata de fazer isso, o mais breve possível, digo eu, tudo será realizado, muito breve, isto é um esclarecimento, para abrir as ideias, que é, a coisa mais útil, nesse mundo, em que todos, estão implorando, um modo diferente, de viver, por não resistirem mais, resistindo, mas sempre se queixando, se lastimando na vida, como quem diz, é inútil viver no mundo, nestas condições, em que o mundo está, não há garantias, não há sossego, não há felicidade, só ilusões, e sofrimentos, a esperança, é que consola, mas esta, é que aborrece, e amola, e o vivente, sempre na esperança, recebendo os golpes, do sofrimento, no mundo irresistível, de viver, e por isso, eu vos digo, que quando a escrituração, for lançada no mundo, todos segurarão, de unhas e dentes, a imunização racional, isto é apenas, um chamado de atenção, para aqueles, que começam a pensar, quando isto será, e para os que pensam, que nem tudo, no mundo, vão aceitar, ou que isto vai custar, muito, a ser aceito, eu dou razão, porque o vivente, não conhece, definitivamente, o que é, a imunização racional, e sim, está começando, a conhecer agora, quando a conhecer, definitivamente, tim tim por tim tim, não pensará mais assim, olha para o mundo, o que passa, e todos a dizerem, é a salvação de todos, e a descoberta, mais importante, que existe no mundo, e todos chorarão, de alegria, por todos os cantos, quem é que quer levar, a vida, como estão levando, entre grandes e pequenos, cada vez, a pior sempre, isto é, para vos chamar a atenção, de como será, acatada, a imunização racional, entre todos, a salvação, universal, parte racional, como foi feito, o mundo, e assim, lá em cima, uma grande planície, onde vivem, os racionais, muito maior, do que este mundo, e assim, vivem com o seu progresso, de pureza, sim, puros, limpos, perfeitos, sem defeitos, diferentes, dessa bicharada, e nessa planície, tinha uma parte, que não estava pronta, para entrar em progresso, então, uns tantos racionais, entraram por esta parte, e adentro, várias vezes, onde foram chamados, a atenção, numa das vezes, não quiseram atender, o chamado de atenção, e começaram a progredir, por conta própria, e esta parte, ainda não estava pronta, para entrar em progresso, resultou daí, começarem, a deformar-se, o princípio, e a origem, desse mundo, assim foi, começando a progredir, por conta própria, na parte, que ainda não estava pronta, em vez de irem para frente, começaram, a ir para trás, em vez de irem para melhor, foram para pior, por esta parte, não estar pronta, então, esta parte, começou a vir, se deslocando, da planície, conforme, iam progredindo, veio descendo, e veio descendo, sempre, até chegarem, a essa conclusão, que aí está, dentro de um buraco, olhando para cá, para cima, e não sabendo, de onde tudo isso surgiu, conforme, iam progredindo, a parte, ia descendo mais, e assim, foi aos pouquinhos, e eles também, se acostumando, e achando, que iam muito bem, então, com um certo tempo, conforme, iam se deformando, ia a planície, baixando cada vez mais, e eles, perdendo as virtudes, como qualquer coisa, que se transforma, em outra, as virtudes, perdidas, começaram a se reunir, depois de todas, reunidas, geraram aí, com o tempo, a formação, de uma luz, fosca, prateada, e quanto mais, eles progrediam, mais essa parte, ia descendo, mais se deformando, e quanto mais, se deformavam, mais perdiam as virtudes, e mais esse foco, aumentava, e com o tempo, este foco, começou a esquentar, está aí, a origem do sol, começou a esquentar, aos pouquinhos, e ele, cada vez mais, perdendo as virtudes, e conforme, perdiam as virtudes, os corpos, iam diminuindo, e este foco, cada vez maior, porque nele, iam se reunindo, as virtudes, que eles iam perdendo, depois então, de um certo tempo, este foco, cada vez mais quente, e quanto mais quente, ficava, mais ajudava, a deformá-los, e assim, este foco, cada vez mais quente, começou a esquentar, o pedaço, desta planície, em que eles vinham, progredindo, cada vez aumentando mais, o seu calor, e tudo se deformando, cada vez mais, e saindo desta parte, uma resina, que com o calor, começou primeiramente, a empolar, depois de toda empolada, começou a ficar queimada, depois de queimada, torrada, depois de torrada, virou cinzas, não sendo, nesta ocasião, toda por igual, e sim, em diversos lugares, e a outra parte da planície, com o calor, começou, a se derreter, ficando mole, de mole gomosa, tornando-se, um líquido grosso, com o tempo mais fino, virando água, está aí, como foi feita, a água, então, esses corpos, que já estavam por vir, se deformando, aproximaram-se, da sua extinção, e a luz, esquentando, cada vez mais, e conforme esquentava, tudo ia se deformando, até que com o tempo, extinguiram-se, todos os corpos racionais, perderam todas as virtudes, vindo assim, a transformação desses corpos, para outros corpos, e ficaram, em cima da parte gomosa, e ali se extinguiram, que ali ficaram, formaram com o tempo, os corpos masculinos, e os corpos que ficaram, em cima da resina, já deformada em cinza, geraram aí, outros corpos, surgindo, o sexo feminino, aí, os corpos, ainda eram diferentes, desses, como são, o foco de luz, esquentava, cada vez mais, a parte gomosa, virando água, numa grande extensão, e esta água, penetrando, nesta cinza da resina, com o tempo, a fez apodrecer, começando a gerar, micróbios, nesta altura, é que começou, a geração dos corpos, a água penetrou, na cinza, apodrecendo-a, e apodrecendo também, diversas partes da goma, formando aí, pela própria natureza, os corpos, completamente diferentes, desses, para a formação, desses corpos, durou muito, e depois, desses corpos feitos, começaram a procurar, se entender, da melhor forma possível, e com o tempo, conforme vinham se deformando, iam se desenvolvendo, cada vez mais, e por serem viventes, tinham que forçosamente, com o tempo, que chegar, aos entendimentos, esse progresso, entre eles, não era nenhum, o foco, cada vez esquentava mais, e tudo, se deformava, conforme, ia se deformando, vinha tudo descendo, e esses corpos, com o tempo, já bem desenvolvidos, em tudo, começaram a se entender, por meio de acenos, e mais tarde, por meio de urros, não se alimentavam, nesse tempo, eram alimentados, pela própria natureza, tudo vinha se deformando, cada vez mais, devido a luz, o foco, ir esquentando, cada vez mais, até deformar-se, em um verdadeiro brasão, que é o sol, e assim, esses corpos, sendo, ou passando, por diversas modificações, por a natureza, vir se deformando, começaram a transformar-se, nascendo, nos próprios corpos, dos viventes, aquilo, que não existia, olhos, boca, começando, os corpos, a entrar, mais ou menos, em outra forma, neste tempo, não tinham, cabelos, nem unhas, eram deformados, mas, muito piores, do que nessa deformação, em que vivem, e conforme, ia se deformando, tudo, os corpos, iam se modificando, passando, por uma certa eternidade, que parecia, se resumir, naquilo mesmo, como agora, aí estão, nesse mundo, tendo já passado, por uma eternidade, compreendem-se, mais ou menos, e pensam, que nunca mais, o mundo passará disso, pensam, que a vida, é essa mesma, e que não passará, dessa condição, na primeira fase, da transformação, para o princípio, dessa deformação, os corpos, eram completamente, diferentes, e o foco de luz, cada vez, esquentava mais, as outras partes, da planície, por derreter, ficaram derretidas, de uma vez, e os corpos, em modificações, sempre, até chegarem, a um certo ponto, já mais ou menos, formados, já enxergavam, mas eram, surdos e mudos, passaram assim, uma grande eternidade, sim, que hoje, julgam-se adiantados, e não nascem, falando, nem entendendo, coisa alguma, e só mais tarde, tendo quem os ensine, que fará, naquele tempo, passaram uma grande eternidade, assim, surdos, mudos, só enxergavam, depois, com o tempo, é que passaram, a ouvir, levaram outra grande eternidade, assim, mais tarde, começou a nascer a voz, urravam e guinchavam, em todas essas eternidades, eram eternos, e só o que imperava, era a luz, mas não tão quente, como agora, depois da deformação completa, então, se entendiam, por meio de acenos, depois dos acenos, por meio de urros e guinchos, e em cada fase destas, pensavam que iam sempre perdurar naquilo, como agora, pensam que o mundo, é toda a vida assim, a luz ia aumentando sempre o seu calor, fazendo a deformação completa da resina e da goma, pois que, apesar da goma por cima, era água por baixo, e tudo se derreteu de uma vez, conforme o calor ia aumentando, ia derretendo, descendo mais e descendo, até chegarem no ponto em que estão, dentro de um buraco, olhando lá para cima, na eternidade em que se entendiam, por meio de urros e guinchos, já estavam mais adiantados, e com o tempo, começaram a gaguejar, levando uma eternidade muito grande com a gagueira, não compreendiam nada, porque não sabiam falar, um gago não sabendo falar, fica só gaguejando, e eles não tinham quem os ensinasse, com o tempo, começaram a ficar mais desembaraçados, gagos mais adiantados, a voz começou a se abrir, e eles soltando-a cada vez mais, um pouco, e enquanto isso se passava, tudo vinha descendo lentamente, porque o sol aumentava o seu calor, ia esquentando, aumentando esse calor, a parte de baixo, ia se deformando, e conforme se deformava, virava cinza, ia baixando, descendo, com o tempo, passaram a gagos mais adiantados, começando a querer falar, mas sem noção, do que diziam, cada fase dessas, levava uma eternidade muito grande, parecia que não acabava mais, até aí, eram eternos, porque a natureza não estava toda deformada, não eram de todo bichos, não dormiam, é a mesma coisa uma árvore, quando nasce, não mostra o que vai ser, depois de grande, depois é que ela começa a criar galhos, galhos para aqui, galhos para acolá, depois de formada, é que vai dar o seu fruto, e assim, eram os corpos, não ficavam logo formados como são, a formação continuava, e mais tarde, passaram a gagos mais adiantados, começando a grungunar, gum, 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 uns com os outros, e começaram a soltar a voz, lapidando-a cada vez mais, cada fase destas, levava uma grande eternidade, parecia que não saiam mais daquilo, neste tempo, não existiam vegetais de espécie algum, porque a cinza da resina, não tinha apodrecido totalmente, em virtude do calor, não ter sido suficiente, para penetrar, a profundidade, onde foi indo aos poucos, os gagos, depois do gum, 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 era assim que se entendiam, começaram a soltar a voz, muito pouco, e diziam qualquer coisa, mas não sabiam o que diziam, depois começaram a prestar atenção, e a marcar as coisas que diziam, o que um dizia, o outro procurava dizer também, com muita dificuldade, e assim, com o tempo, começaram a marcar tudo o que diziam, por hipótese, um dizia pá, todos ficavam dizendo pá, um dizia dão, ficavam toda a vida dizendo aquilo, esperando que outro dissesse outra palavra, até que formassem uma frase, que se entendessem, mas muito vago, e assim, foram melhorando sempre, cada vez mais, o modo de se entenderem, e depois de certo tempo, já se entendiam, uns com os outros, gaguejando, conforme soltaram a voz, foram ressecando a garganta, começando a usar a água, mas muito pouquinho, iniciando por umas gotas na boca, na primitiva, foram tomando gosto, e fazendo uso de maior porção, a água começou dilatando aos poucos o organismo, nessa passagem, é que começou a nascer a vegetação, mas era muito diferente dessa, diferente por quê? Porque nesse tempo não chovia, era só o foco de luz, aí, já se entendiam, gaguejando, e o modo de se entenderem, era muito insignificante, até esta altura, ainda eram eternos, a luz cada vez aumentando mais, penetrava profundamente, o seu calor, nas partes mais baixas, que estavam cobertas pelas cinzas, e essas apodrecidas pela água, geravam micróbios, pela podridão da cinza e da resina, dando origem, a germes de todas as espécies, diferentes desses, e assim, começaram a se entender vagarosamente, gaguejando, compreendiam-se regularmente, mas longe de terem noções das coisas, sim, como bichos, sem saberem explicar, coisa alguma da origem deles mesmos, que é a vossa origem, a vegetação cada vez mais florida, o foco de luz mais quente, e tudo cada vez mais, se distanciando dele, o uso da água, passou a ser feito, cada vez em maior proporção, devido aos esforços, que faziam para falar, gaguejando, vindo daí, a dilatação dos órgãos, e com a dilatação dos órgãos, mais tarde, aparecendo a vontade de comer, comer isto, comer aquilo, mais tarde, começaram a comer vegetais, que lhes apeteciam, até aí, eram eternos, então, o uso dos vegetais, em pequena porção, como alimento, ia cada vez, se deformando mais, e cada fase dessas, era uma eternidade muito longa, com o tempo, muito mais deformados ainda, eram eternos, novas produções, já estando aí, num progresso de gagos, bem adiantados, que foi quando começou, a entrar a formação da lua, a formação da lua, é das virtudes deformadas, da resina e da água, vindo mais tarde, a formação das estrelas, originadas também, das virtudes deformadas, da água e da resina, que juntaram-se, e deformaram-se, nesses seres, por isso, a lua, mete com tudo na terra, mas a formação desses focos, começou a aparecer, sem influência da lua, conforme o foco esquentava, as vegetações, iam se modificando, e tudo, cada vez, ia descendo mais, depois de tudo, quase deformado, a água penetrando, por baixo da cinza, amoleceu, certas partes, e estas, vieram a desaparecer, a submergir, porque sumiram, e viraram água, vieram então aí, as divisões das terras, dos países, as partes mais sólidas, ficaram, que são os países, que aí estão, e as partes, que não eram sólidas, sumiram, mergulharam, e ficaram, esses povos, separados uns dos outros, pela água, a água, fez a divisão das terras, com o tempo, é que puseram, o nome de terra, esses povos, se deformavam, cada vez mais, ainda gaguejavam, não falavam, desembaraçando-se, com o tempo, arranjando um meio melhor, para se entenderem, nasceram aí, as divergências dos idiomas, e as vegetações, se modificando, aparecendo muitas venenosas, começando então, a existirem os casos de morte, alimentavam-se pouquíssimo, e esse pouquíssimo, foi dilatando os órgãos devagar, conforme os órgãos, iam se dilatando, os viventes, iam aumentando o alimento, e não tendo noção, do que podia fazer bem ou mal, alimentavam-se muitas vezes, de ervas venenosas, daquelas que matavam, e foi assim, que foram morrendo, todos os primitivos, de pouco em pouco, envenenados, e as novas gerações, tomando precauções, notificando o que podia fazer bem, e o que podia fazer mal, enfim, o que podiam comer, desta forma, foram sumindo, todos os primitivos, e também, as novas gerações, aí, já eram gagos, que se entendiam, mais ou menos, e nesse período, já estavam aí embaixo, bem embaixo, e então, já aparecia, o foco da lua, muito claro, e as estrelas, também, já saiam, eram gagos, adiantados, mas não tinham ainda, noções das coisas, nesta fase, já a deformação, estava quase toda feita, começando então, a aparecer, a noite e o dia, que foi justamente, quando começaram, a morrer os primitivos, e essa deformação, chegava quase integralmente, ao princípio do que são, mas gagos eram, viviam como bichos, não tinham entendimento, das coisas, entendimento, muito vago, quando começou, a existir dia e noite, não chovia, e só começou, a chover, muito mais tarde, conforme as modificações, dos vegetais, e dos animais, depois do foco de luz, esquentar muito, e a resina estar, profundamente deformada, é que a planície, começou a sair, o vapor, da quentura da terra, como conhecem, como puseram esse nome, e esse vapor, subindo, se acumulando, a uma certa altura, deu mais tarde, origem a chuva, neste tempo, gagos eram, a chuva começou, então a aparecer, mas eram uns chuviscos, a toa, e aí a vegetação, já era outra, e os viventes, começaram, a arranjar agasalhos, para se resguardarem, do tempo, a lua, não tinha os quartos, nesse tempo, era aquele foco, prateado, e só mais tarde, com o adiantamento, da deformação, é que a lua, começou a fazer, a sua trajetória, começou a fazer, o seu primeiro quarto, depois o segundo, terceiro, e depois, muito mais tarde, o quarto, enquanto isso, os habitantes, nascendo e morrendo, devido a vegetação, venenosa, que comiam, porque não conheciam, todos os vegetais, venenosos, conclusão, muito mais tarde, já tudo deformado, começaram a nascer, os entendimentos, mais claros, e assim, cada vez mais, que se for continuar, tenho que explicar, muito para chegar, na atual vida, em que vivem, isto é para saber, o porquê, nunca ninguém, deu solução, de coisa alguma, e as explicações, desses motivos, são para, clarear, e abrilhantar, esse assunto, orientar, e ficar, bem cabível, e patenteado, para todos, que nunca souberam, como foi feito o mundo, nem podiam saber, por quem foi feito, no tempo, em que eram, gagos atrasados, a vegetação, já bem adiantada, nascendo, da própria cinza, que apodreceu, pela penetração, da água, aí nascendo, também, micróbios, de todos os jeitos, de todas as formas, produzindo, essa bicharada, nasciam, do próprio chão, por não estar, ainda, a natureza, toda deformada, surgindo, muitos bichos, que já não existem mais, que já se extinguiram, a sua geração, e conforme, os vegetais, vieram se modificando, foi que o chão, paralisou, a formação, da bicharada, e assim, até chegarem, ao princípio, desse vosso progresso, quantas eternidades, não passaram, 21 eternidades, e até chegarem, ao princípio, desse vosso progresso, já todo o passado, era completamente, desconhecido, de todos, já a lua, fazia os seus quartos, e na vegetação, as modificações, eram outras, já toda a bicharada, tinha nascido, e outras espécies, de bichos, completamente desconhecidas, desaparecidas, há muito, tudo isto, quando eram gagos, que ainda não se entendiam, e não tinham noção, de coisa alguma, é por isso, que ninguém nunca deu, nem podia dar, solução do porquê, assim são, aparentemente conhecem, mas verdadeiramente não, porque tudo isso, todas essas vidas, transformaram-se, de uma hora para outra, como por exemplo, a vaca dá o leite, tem a vida, e dá a vida, o leite, faz-se, o queijo, o queijo, deixado até o fim, da duração, começa a se deformar, em bichos, e esses bichos, se transformando, em outras vidas, o vivente, é feito de que? De uma goma, e esta goma, dá um nome de esperma, que parece um catarro, e esse catarro, que tem vida, se transforma, em outras vidas, microbianas, para a formação, do corpo humano, que depois de tudo pronto, e feito, fica sendo uma fábrica, de reprodução de vidas, humano esse, que ao morrer, transforma-se ainda, em outras vidas, que são os micróbios, gerados pelo próprio corpo, e esses micróbios, se transformam, em outras vidas, está aí, a transformação, dos corpos, quando os humanos, eram gagos, atrasados, mas com algum, entendimento, faziam como os índios, para se abrigarem, do tempo, habitavam locas, malocas, tocas, vindo daí, se aperfeiçoando, cada vez mais, até fazerem uso, das barracas, e choças, de palha, e de pedras, e quando isso aconteceu, já estavam nascendo, os primeiros passos, desse progresso, antes do princípio, desse progresso, os entendimentos, eram diferentes, o modo de viver também, e quando se entendiam, regularmente, o progresso, era de trocas, diferente, como diferente, era também, a vegetação, e assim, para as virtudes, de todos, estarem reunidas, no sol, na lua, nas estrelas, na resina, e na goma, que são terra, e água, é que daí, surgiram os vegetais, e animais, provenientes, da deformação, que tudo, veio transformando, e tudo, que se transforma, diminui, por isso, é que todos, dependem, dessas sete partes, e assim, estão vendo, que o corpo, é formado, por essas sete partes, porque tudo, que se transforma, diminui, pelo seguinte, uma mata, com arbusto, de todos os tamanhos, uma vez derrubada, se transforma, em outra, uma vez derrubada, e queimados, os arbustos, viram carvão, transformando-se, do que eram, virando cinzas, diminuíram, depois entrando água, nessas cinzas, assentam, e mais diminuídas, ficam, apodrecem, e depois de podres, transformam-se, em outros seres, devido, os micróbios, a vida microbiana, a terra, uma bicheira, produzindo bichos, de todas as maneiras, e por isso, está aí, a formação microbiana, a bicharada, isto são dados, bem comprovantes, bem comprovados, para provar, o princípio do mundo, como foi, e o fim dele, e de todos, como será, por meio da imunização racional, está aí, o princípio do mundo, e o fim, de onde vieram, e para onde vão, de onde todos vieram, e para onde todos vão, como vieram, e como vão, ninguém soube, no mundo, de onde veio, nem para onde vai, criam-se aí, como bichos, vivem como bichos, e desaparecem, sem saber, dar soluções, de coisa alguma, estes dados, são aqui esclarecidos, na escrituração, para dar o vivente, a certeza, e o saber, de que aqui encontram, as soluções, de tudo, dadas por mim, o racional superior, isto é para saberem, quem é o racional superior, que sou eu, tratando aqui, de esclarecer, tudo, a contento, para todos, universalmente, e não me confundirem, com o espiritismo, a imunização racional, feita pelo racional superior, que sou eu, explicando quem sou, o que sou, e o que todos são, o que foram, o porquê deixaram de ser o que foram, para serem o que são, e assim, todos os que firmarem, junto ao racional superior, que sou eu, viverão cheios de júbilos, satisfações, e felicidades, por conhecerem, e alcançarem, a imunização racional, na imunização racional, está tudo para todos, é por isso que eu digo, leiam com persistência, para saberem historiar, o que esta descoberta, em benefício de vós mesmos, e de todos, está aí, o sólido dos sólidos, o certo dos certos, acabando com todas as dúvidas, tirando todos, desse terreno de misérias, em que vivem, mofando nesse encanto, sem saber coisa alguma, a não ser, o que estão vendo, agora é que os viventes, aí do encanto, estão vendo, que está no fim, toda essa sebaria, podres em vida, por isso fedem, em vida, filhos da podridão, originados, da penetração, da água na cinza, apodrecendo, virou essa bicheira, qualquer coisa, podre, dá bichos, de todas as formas, e de todas as maneiras, está provado, pois, que foi o homem, quem fez o mundo, começaram a progredir, desde o início, por conta própria, vieram se deformando, se transformando, até chegarem ao ponto, que estão, foi o homem, quem fez o mundo, deformado, é do homem, a origem de ambos os sexos, é o homem, que faz o homem, e o início, de tudo, foi dado pelo homem, assim, porque na parte racional, quando eram racionais, embora já vindo, se deformando, eram de um sexo só, nem masculino, nem feminino, eram sim puros, limpos e perfeitos, e sem defeitos, portanto, a origem, de tudo assim ser, é o homem, e por isso, quem manda, na terra, é o homem, quem é o vosso Deus, é o homem, o homem é quem manda, mais do que todos, e é por isso, que o homem, nunca procurou, dar satisfações a ninguém, nunca soube, quem fez o mundo, nunca conheceu, o seu dono, e sempre chamando, por ele, sem ser atendido, digamos, por hipótese, por ele, o vivente, quanto mais chama por ele, mais sofre, está bem claro assim, que se ele valesse, ninguém sofreria, porque ele, atenderia a todos, e o que se vê, é que quanto mais chamam por ele, ou um superior qualquer, ninguém aparece, porque tudo isso, foi feito pelo homem, iniciador de toda essa deformação, de toda essa bicheira, de toda essa bicharada, como veem, aí na terra, os homens contam, é com os homens, e não com ele, se os homens contassem com ele, o seu representante, aí na terra, deveria ser o governador do mundo, no entanto, esse representante, está jogado, para um canto, todos seguem, a filosofia, que lhes convém, todos, obedecem, a filosofia, que querem, cada qual, professa sua crença, conforme entende, e conforme lhe convém, está provado, pois, que o Deus da terra, é o homem, o homem, que manda mais do que todos, aquele que governa, este, ou aquele país, os homens, nunca viram ele, para poderem obedecer, e por isso, sempre se guiaram, à vontade, de suas conveniências, dizendo, que tem, o livre arbítrio, aí, no mundo, para fazerem, o que entendem, desde que possam, no mundo, quem manda, é o homem, que faz, e desfaz, sem prestar, obediência, ao dono suposto, do mundo, que nunca foi visto, quem manda, em uma nação, é o chefe, que todos respeitem, e do qual, cumprem ordens, e não o suposto, ele foi uma palavra, inventada pelos homens, como todas as palavras, feitas e inventadas, nas ciências, e artes, a palavra do suposto, tem tanto valor, como outra, qualquer palavra, dizem na superior, as outras, mas nunca resolveu, nada para ninguém, porque se resolvesse, ninguém sofreria, e todos viveriam felizes, todos se dizem, filhos dele, mas deveriam reparar, na mesma hora, que é um erro, muito grande, é um erro, porque, se são filhos, de grande, poderoso e bondoso, a todos, ele deveria valer, e o que se vê, é que ele não vale, a ninguém, portanto, os viventes, vivem no mundo, por verem, os demais viver, e prestam atenção, nessas asneiras, nessa vida cheia, de contradições, e agora recebem, nesta lição, a prova, de que vivem errados, e por isso, todos sofrendo, como é que se deve, empregar, o nome de todas, essas fantasias, sugestão, e auto sugestão, sugestão, quer dizer, sujeira, sujo, imundo, com essas imundícias, todas aí do mundo, entupidos de misérias, ludibriadoras, embriagados pela ilusão, e por ela dominados, da ilusão, nascem os vícios, dos vícios, as peripécias, e das peripécias, os precipícios, é assim, como vagam no mundo, esses entupidos, sugestionados, com essa sujeira, adotando talismãs, como relíquias preciosas, embriagados, com essa vida, de caducos, quem vive assim, como todos vivem, são verdadeiros caducos, caduca quem sabe, caduca quem não sabe, caduca o grande, e caduca o pequeno, e os mistérios, aí todos, por serem desvendados, dentro desse mundo, que é o enigma, e todos são enigmáticos, porque todos são enigmáticos, porque a vossa formação, e a formação de tudo, aí se mantém misteriosa, corpos misteriosos, porque ninguém nunca, soube quem os fez, ou como apareceram, aí nesse mundo, cada ser humano, é um ser enigmático, por se encontrar, misteriosamente, nessas condições, sem saber como foi feito, como foi formado, de que foi formado, nem porque foi formado, são portanto, enigmáticos, dentro desse mundo, que é um enigma, e agora vão deixar de ser, devido a salvação, que está aqui, em vossas mãos, deixarão de ser sugestionados, com essa sujeira, com essa lama, com esse lodo, a pensar em julgarem, muitas vezes, uma coisa por outra, admitindo tudo, e pensando a vida ser essa mesma, e nunca se conformando com ela, porque ninguém se conforma, com o sofrimento, e muito menos com a morte, portanto, assim era para os sugestionados, e verdadeiramente, deixou de ser, por as conformidades, não corresponderem, a sugestão, e auto-sugestão, é que brilha, aí no mundo, como elemento, de prestígio, aparente, para os cegos, de olhos abertos, que nunca souberam, divulgar, o que são essas coisas, o que é o mundo, e o que são todos, o mundo, rege-se, nessa intensa confusão, de que longos séculos, e veteranas eras, todos, vêm confundidos, com o mundo, e com a vida, e sempre a multiplicarem, as confusões, pois se nada sabiam, como podiam divulgar, e definir o certo, de maneira alguma, agora é que estão vendo, a origem, e o princípio de tudo, antes da origem, dessa formação, como eram, e porque deixaram de ser, o que eram, para serem assim, como são, giram todos, no clamor das aventuras, mas nunca puderam, divulgar essas alturas, e hoje, felicíssimos, jubilosos, por terem em mãos, todo esse translado, que aqui, vos mostra ser, o infante, um bicho, que vive como bicho, sem nada saber, os gregos, com essas engrenagens, iam por todos em forma, por meio de filosofias, super filosofias, e contos, e assim, quantas caduquices, e quantos, a implorarem, vão, caducos, agora decepcionados, vêm chegar ao fim, toda essa ilusão, pelo conhecimento autêntico, da salvação, de todos, nunca puderam, botar todos em forma, porque nunca existiram, bases sólidas, nas filosofias, super filosofias, e histórias, assim como no espiritismo, que é o conhecimento, de si mesmo, porque o conhecimento, de si mesmo, porque todos, são espíritas, vivem, em experiências, ou por outra, ainda não conhecem, o que agora está aqui, em vossas mãos, portanto, todos esses, entorpecidos, engrenados, nessa engrenagem, sem solução, ficarão emocionados, espantados, ao saberem, o porquê, assim são, não há quem não diga, que encontrou, uma coisa, sem qualificação, porque boa, não se pode dizer, da obra, que é a salvação, do mundo, não sabiam, o que é a salvação, porque nunca foram salvos, agora, é que estão sabendo, o que é salvação, é uma coisa, que nunca ninguém provou, agora, é que estão vendo, como é, e como não é, é aquilo, que o vivente, não conhece, por não conhecer, não admite, que exista, só depois, que conhece e vê, é que diz, é isso mesmo, quem são, eles, são os supostos, criadores do mundo, porque são tantos, e por isso, tem mais de 30 mil, espalhados, no mundo inteiro, os fluidos, os fluidos, arquidoféricos, é que dão, a substância, ao ser humano, é que fazem, a união, da harmonia, do ser humano, o fluido, da água, o fluido, da terra, o fluido, dos vegetais, o fluido, dos animais, o fluido, do sol, o fluido, da lua, e o fluido, das estrelas, que são fluidos, das sementes, desses sete seres, é que são, a causa, e a origem, do corpo humano, fluidos, das sementes, da terra, água, vegetais, animais, e dos outros, seres, arquidoféricos, é que dão, vida, a humanidade, então, pergunta-se, o que é fluido, fluido, é um ser vivo, que dá o efeito, e a causa da matéria, pois não há efeito, sem causa, eis a razão, de dizer, que o fluido, dá vida, pois a vida, sem o fluido, não existiria, e é por causa, do fluido, que existe a vida, o fluido, é um ser animador, é um ser animado, constituído, pela ação, que dá origem, às coisas, vocês veem o vento, não, sentem-no, não é poderosíssimo, pois o vento é um fluido, é invisível, sentem os seus efeitos, mas não o veem, assim é o vento, sentem o seu efeito, que é a vida, pois não existindo o vento, não existe a vida, fica tudo morto, abafado, morre tudo sufocado, não há ar para respirar, isso é fluido, sente-se, vê-se, o seu efeito, como se vê e se sente o efeito do vento, o vento é um fluido, pois se não houver vento, se não houver ar, todos morrem asfixiados, o vento dá a vida, e mantém a vida, é um ser invisível, como assim são os outros fluidos das sementes dessas sete partes, que são a causa, e a origem do corpo humano, então perguntam, o que é fluido? é um ser que provém das sementes que produzem, e organizam a vida, e que, para não falar em fluido, falam em sementes, todos os micróbios que compõem o ser humano, foram feitos pelos fluidos, o micróbio é a origem do fluido, e o fluido é o ser animador do micróbio, existe o fluido magnético, e o fluido elétrico, a eletricidade é um fluido que a pessoa sente, mas não vê, dá a vida e tira a vida, então, todos os seres tem o seu fluido, porque se os micróbios existem, é porque existe a causa que é o fluido, se não existisse o fluido, não existiria o efeito dele, pois tudo vem do efeito fluídico, da ação eletrizante, que formam essa composição microbiana existente nessa bicheira, a que chamam de terra, os fluidos são seres invisíveis, como o vento, e como a eletricidade, sentem os seus efeitos, mas não os enxergam, O vento, a eletricidade, e outros fluidos, é que são a origem dos seres, o vento é um fluido que dá vidas e mantém vidas, a eletricidade é um fluido que dá vidas, compõe vidas e gera vidas, por tudo isso, por todos nascerem fluidicamente, por todos serem feitos de fluido, é que não tem estabilidades, o que é a força magnética, é um fluido que hipnotiza, magnetiza por meio do fluido, Então, tem o fluido mau e fluido bom, está aí a consequência da vida sulfúrica, de seres sulfurentos, por serem originados dos fluidos, dessa condensação que compõe essa massa microbiana, originada dos fluidos animadores, portanto, se não fosse o fluido, não haveria micróbio, se não houvesse micróbio, não existiria a vida, existem os fluidos das sementes, que são os micróbios, e dos micróbios, a origem da formação do ser humano, o sol tem seu fluido, a lua tem seu fluido, as estrelas tem seu fluido, enfim, essas sete partes que formam o mundo, é que são a origem do conjunto da vida, então, como são feitos esses fluidos? Como é feito o vento? Como é feito a eletricidade? Tudo é produto do conjunto elétrico e magnético, que forma a origem e a causa dessa deformação, antes de ser tudo isso e a origem de tudo isso, aí entra o antes de ser o que eram, então vamos chegar primeiro a saber o que eram, para terem conhecimento do que são, o que eram, racionais, puros, limpos, e sem defeitos, e por chegarem a serem o que são, por desobediência e rebeldia, entraram pela parte que não estava pronta para entrar em progresso, e daí todos os detalhes são esclarecidos com a continuação, deste conteúdo da formação do universo, e todos os seus pertences, visíveis e invisíveis, Por isso todos possuem os seus fluidos maus e bons, tem pessoas que irradiam somente fluidos de simpatia, e outras só fluidos de antipatia, então existe o fluido bom e o fluido mal, o fluido é um ser que atua, constrói e destrói, tanto faz bem o fluido bom, como faz mal o fluido mal, o que é um habitante do mundo invisível? É um corpo fluidicamente elétrico e magnético, não é visível para vocês, mas o é para nós, é como o vento, sentem mas não veem, como a eletricidade, sentem mas não a veem, assim é o corpo dos habitantes do mundo invisível, que veem vocês, e vocês não os veem, porque vocês são micróbios feitos pelos fluidos, micróbios se torna bicho, e daí o corpo humano, que é uma bicheira material, e por ser dessa matéria orgânica, é que não tem força necessária, para poder enxergar os corpos superiores aos de vocês, é uma composição completamente diferente, é uma composição grossa, é a mesma coisa que a eletricidade e o vento, sentem os fluidos deles, mas não os veem, o carbonário, que é a origem de vocês, é uma vida diferente, inferior ao fluido, que é superior a vocês, que são as consequências dos fluidos, E por que saíram para essa derrota? Saíram por vontade própria, e as consequências são essas que aí estão, todos sofrendo sem saber como e por que tiveram essa derrota, então não sabiam que iam se dar mal, sabiam, mas quiseram por vontade própria progredir, na outra parte da planície que aqui existe, existem outros habitantes, que não quiseram tomar esse rumo, e aqui estão, com seu progresso de pureza, e por que tomaram esse rumo? pela simples vontade de apurar a parte que não estava pronta para entrar em progresso, foram progredindo, e até hoje conservam esse progresso de destruição, e a regresso todos vão a passos largos, não chegando à extinção, por vir mais daqui um pouco, a salvação eterna por meio da imunização racional, imunizar, provar e comprovar lapidadamente, baseadamente, solidificadamente, todo o conhecimento do princípio e fim, de toda a formação, e multiplicadamente, somadamente, tiradas todas as provas do conteúdo desse conhecimento, lapidado brilhantemente, para unir todos, equilibrar todos, e salvar todos, pelo verdadeiro conhecimento do ser, e do antes do ser, do porquê da vida, e do porquê de tudo, pelos assuntos confusos dos infantes, eu venho fazer todos sentirem, que não brinquem com coisas sérias, e não discutam aquilo que não conhecem, esperem chegar a hora, de conhecerem, que uma pessoa adiantada, se prejudica, por fazer confusões aonde não existem, para aprender é preciso calma e tempo, o que é o calor, é um fluido, sentem o calor, mas não o veem, sentem o efeito do calor, e veem o seu efeito, sentem o frio, mas não o veem, sentem o fluido do frio, e veem os efeitos dele, então, estão aí, os fluidos das sementes, que originaram os micróbios, e dos micróbios, o ser humano, e de todos os seres, sendo a terra, uma bicheira, sentem o perfume, que é o fluido, mas não veem o fluido, do perfume, o cheiro, é a consequência do perfume, veem o perfume, mas o cheiro não, e de tudo, enfim, ao atrasado, que não quer enxergar, é preciso explicar, de todo o jeito, e de toda a forma, para saber, que do fluido, nasceram os seres, e os seres, são consequência dos fluidos, que por sua vez, formam os corpos, formam vidas, que geraram, essa formação, toda existente, no mundo, pois estão nos fluidos, e nos fluidos, está a origem de tudo, no fluido, está a força mais poderosa, do universo, que é o conjunto, dos fluidos, gerados, dessas sete partes, e a consequência, dessa formação, fluido do dia elétrico, fluido da noite magnético, o dia é quente, e a noite é fria, positivo, com o negativo, agora dizem vocês, fantástico, então, esperem, que com calma, todo o conhecimento, será realizado, todo o conhecimento, será dado a vocês, aí dizem, fantástico, extraordinário, advirto a todos, que não devem discutir, e muito menos, dar opiniões, para não errarem, e sim, aguardarem, que sejam esclarecidos, do que não conhecem, desta escrituração, a fortuna maior, do mundo inteiro, está aí, que é o conhecimento, racional, o conhecimento, que todos precisam, o princípio de tudo, e o fim de tudo, então, o conhecimento, racional, é o tesouro maior, do mundo, pois é a salvação, de todos, mostrando agora, que o fluido, das sementes, são as causas, e a origem dos seres, que aí, estão organizados, que são todos os corpos, que desconheciam, sua origem, por não conhecerem, os fluidos, causadores dos seres, e por tudo, ser feito de fluido, é que fluidicamente, são feitos, e fluidicamente, se destroem, do fluido, provém, o tudo, e o tudo, por ser fluido, reduz ao nada, gera, nasce, cresce, e desaparece, reduzindo ao nada, fluidicamente, porque morre, o fluido, é um deletério, e por isso, aparece e desaparece, tem vida, e perde vida, tudo se dilata, e se decompõe, do fluido preto, nasceu o preto, do fluido branco, nasceu o branco, do fluido amarelo, nasceu o amarelo, do fluido vermelho, nasceu o vermelho, e assim, eis a razão das cores, este assunto, é um esclarecimento, muito importante, muito lindo, detalhadamente, minuciosamente, multiplicadamente, racionalmente, é um assunto, emocionante, o que vale a vida, viver sem saber, porque vive, não vale nada, é falar, que nem papagaio, fazer planos, e ficar navegando, desse jeito, sem saber o que diz, a vossa vontade, vai ser feita, esperem um pouco, que tudo vem, é do saber, que todos precisam,